Marcelo Debaco, direto da Debaco Corretora lá de Porto Alegre. É com você, Marcelo. Tudo bem, pessoal. A gente está vendo aí o mercado reagindo, especialmente aí a Rússia, com essa notícia que eu continuo batendo aí sobre sobretaxação do trigo e ainda também tem a sobretaxa sobre exportações de milho e cevada. A sobretaxa do trigo, eles pretendem não terminar com ela em 30 de junho, mas continuar com uma sobretaxa flutuante a partir de 1º de julho. Então, toda essa situação aliada à demanda chinesa, a questão também da vacinação da Covid e consumo de commodities para transformação de combustíveis, para produção de combustíveis, forma toda uma cesta que da base faz um alicerce muito sólido para os preços das commodities. Eu não diria que o mercado só vai e só sobe, porque ele já subiu bastante, mas ele tem bastante solidez e bastante segurança para se manter nos preços em que está e até alcançar algum valor um pouco maior. Aqui no nosso mercado interno, traduzido pelo câmbio, essa seria, vamos dizer assim, o ponto mais importante de observação que é o câmbio. A gestão comercial é muito importante nesse momento, porque uma vez que existem preços muito bons e juros baratos, é momento de deixar a casa em ordem para esperar o novo ciclo das commodities que deve começar a partir de julho do ano que vem. Certo, pessoal? Boa semana a todos, bom trabalho. Um abraço. Muito bem, doutor Marcelo, até amanhã. Vamos acompanhando. Tchau, tchau.